Era uma vez uma casinha abandonada no meio do nada, na verdade não era no meio do nada, mas ela estava em uma fazenda pertencida a minha família E lá nessa fazenda ninguém ia nessa casa, ela estava abandonada por algum motivo E um desses motivos é que alguém já havia falecido lá Reza a lenda né, que os meus pais já me contaram que talvez essa pessoa seria a minha bisavó ou tataravó Nunca vou saber né, porque nem os meus pais sabem quanto mais outra pessoa Mas reza a lenda que essa casa é mal assombrada Diversas vezes fomos lá gravar vídeos para realmente testar e descobrir se essa casa é realmente abandonada Pois nunca tínhamos visto nada de estranho lá Na vez que a gente foi gravar, o meu amigo foi sequestrado, sim, o Biel sumiu do nada E aí a gente começou a ficar meio indiferente com aquela casa né Felizmente conseguimos achar o Biel depois de algum tempo, diz ele que não se lembra de muita coisa E voltamos lá depois sim, como pessoas burras voltamos lá novamente para realmente ter certeza se tinha alguma coisa vivendo ou morando ali naquela casa Mais uma vez não encontramos nada, apenas aparições de alguns bichos ou fantasmas ou bruxas que vimos por lá Mas sempre sumiam essas coisas, como se fossem lendas, como se fossem histórias ou alguém querendo nos assustar Como sempre acontecia coisas estranhas lá, decidimos dessa vez ir lá acampar na casa Sim, mais uma vez viemos testar se nada vai pegar a gente lá novamente né Mas dessa vez nós acampamos dentro de casa, acampamos do lado de fora dessa casa assombrada aí Então, mais uma vez aconteceu coisas estranhas, então acompanha o vídeo aí porque velho, foi bizarro, bizarro, bizarro Estamos indo buscar agora lenha para a nossa fogueira Porque eu já tentei colocar a cabeça do Biel lá e não funcionou É, pois é Ô, quem aqui já acampou? A Lara não vai, a Lara não vai Condomínio fechado com um guardinha armado ainda passando de meia, meia hora Opa, boa Mas isso aqui a gente busca na volta, lá embaixo tem mais, lá em cima na verdade Vamos fazer andar, velho Vamos andar, Biel, você já não anda, só anda de carro A maior distância que você anda é da cozinha para o seu quarto, que você faz isso o dia inteiro Ele vai de carro também Ele vai de patinete elétrico Cala a boca Ele chama Uber Porque é monociclo Ah, entendi Ah, é um zap Tem um lugar ali em cima, mano, que é cheio de lenha, tem muito Então agora a gente está indo lá porque o Biel não quis ir Cheio de bebel Cheio de bebel? Cheio de bebel Por que cheio de bebel? Como assim cheio de bebel? Cheio de madeira Por quê? Cheio de madeira Depois eu vou mostrar para vocês de dia que não tem nada perto A gente está andando aqui à noite, velho Muito sinistro, muito sinistro mesmo A gente está uma hora e meia de casa, velho De carro Olha, Igor, você pode filmar o céu e filmar sua cara? É porque a flesta na minha cara Ó Assim? Assim Assim? Vou começar de novo Muito obrigado Nossa, não vou começar de novo Eu concordo Terceira vez Terceira vez Nossa Isso é ouro É ouro Mas gente, isso aqui é muito grande, velho Quanto maior o melhor, irmão O fogo não dá pra pagar não, filho Como é que vocês vão levar isso lá? Vocês ouviram esse barulho? O que está dando medo é esse Meu filho, esse tinha ouro preto aqui Achei uma curva aqui Mas é que tem que ser uns menorzinhos, velho Isso aqui está muito Não tem nenhum Coloca a câmera aqui só para ver se não tem arar Não, olha o tamanho disso, cara Olha que coisa, isso aqui pega fogo, meu filho Isso aqui faz um incêndio Medo, o que é? Não sei, está com uma atmosfera muito grande Você está com medo, Bernardo? Hã? Você está com medo, Bernardo? Está não Eu estou com medo Ele fala dele mesmo Pô, isso aqui é ouro, mano Mas isso aqui está muito grande, velho Dá nada pra nós, a gente diminui isso Tá, essa aí que você está Sabe o que você faz? Sabe o que a gente faz? Isso aqui, ó Madeira, madeira e madeira No Minecraft dá machado Ah, vamos ver se vai virar machado aqui então, meu Tem algum bloco Não, vamos fazer o seguinte Essa a gente leva Porém, esse caminho nosso aqui é a volta Então deixa ele aqui e vamos mais um pouco adiante Pode ser? Pode ser Certeza? Pode Absoluta? Pode Então vamos embora Cuidado com a lenda A lenda Lenda de que, meu Ué, está de madrugada, você está ligado, né? Tem que tomar cuidado com o Slenderman Ah, o Slender Vamos embora, rapaziada Só que o Slender, você está ligado que, tipo assim No joguinho É só a gente estar aqui que você começa No joguinho tem 5 metros de altura Mas na realidade tem 1,50m Foi só falar que ia sair no escuro no meio do mato Que começou com a historinha de ter outra E certeza que ele pesquisou, né? Isso, aí vem um carro aqui E passa, fura o pneu Aí quem que isso furou? Biel A gente veio pegar uma madeira só Ô, 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 ô Lá, dáguilá Calma, dáguilá Calma, calma Ué, mas como você vai fazer uma fogueira com uma madeira só? Não, Lá, mas você está bem com a madeira Eu estou reclamando Que coisa, que coisa azada Nossa Aqui, rapaziada, estão aqui as madeiras Bora Ô, o crafte tá isso aqui Infelizmente, eu estou com a câmera Manigar, tá suco Realmente Ah, 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 ah Vamos pegar um pouquinho aqui Ai, 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 Biel Vamos pegar um pouquinho aqui pra nossa Caraca Que? Eu estou meio choque Ó, o homem é brabo mesmo Cepo de madeira Cepo de madeira Ai, ai Aí sim A madeira, dá a luz aqui pra nós Vem cá, Laurinho Pra ver se não tem Deixa eu ver Deixa eu tapar aqui Cuidado aí Caraca, essa é boa, hein Ô, esse aqui, esse aqui dá pra poder fazer uns shilling gigantes Ô, Bernardo, você que malha tanto aí Fica o dia inteiro na academia Vai pegar uns umas madeiras aí pra nós Ô, o que tem a gente fazer uns shilling gigantes É, não, ele chegou atrasado porque tinha que ir na academia Traz força na academia Ele chegou atrasado porque tinha que ir na academia É, vamos pegar as madeiras aqui e depois eu gravo Mas é pra pegar mesmo? É, ué Então vamos pegar, então Bora, é isso aí Galera, a gente chegou aqui no nosso acampamento Vou mostrar pra vocês Mas antes eu queria mostrar isso aqui, ó A Luísa não quis dormir com a gente E foi dormir dentro do carro Olha lá, Luísa Olha lá, Luísa E a galera tá aqui, ó Tem uns cachorrinhos aqui que ficam aqui com a gente Mano, a gente tá no meio do mato No meio do escuro mesmo Não dá pra ver nada A única luz que tem É uma luzinha lá em cima De um chalé A gente deixou essas luzes aqui Mas vamos apagar também E tá aqui a galera, ó A gente colocou as madeiras aqui, ó A gente colocou as madeiras aqui Vou esperar a Laura reclamar um pouquinho Gravando o vídeo, ó, reclamando Tamo aqui com a nossa fogueira Colocamos a madeira aqui Nossa, mãe Ô rapaziada, então bora dormir Que eu já tô morto descansado Nossa senhora Bora A Malu já A Malu já tá no décimo sono lá dentro do carro São quase três horas da manhã E três horas da manhã é o horário que tudo de ruim acontece Ai meu Deus do céu Então vamos entrar pra lá, pra barraca? Bora Bora De lá eu não vou sair não Não, meu filho, tá um frio aqui Vamos embora Mano, olha o tamanho dessa barraca, velho É muito gigante Ô Biel, bora Barraca é da hora, hein Tipo assim, ela tem... Tem sala, cozinha Bora, Biel, aí lá Bora Ai Bem Ai meu Deus do céu Gente Que que é aquilo ali? Ai meu Deus do céu 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 Gente, pede a porta Pede a porta Pede a porta Pede a porta, rápido Ai meu Deus do céu Ai Cadê o Biel? Cadê o Biel?